E era só uma menina quando me apaixonei O amor abriu os olhos, o amor de bebê Quem nunca deu medo de se apaixonar Mas com sorriso, abraço, empolgando o piaço Esse meu jeito de olhar Mas com sorriso, abraço, empolgando o piaço Esse meu jeito de olhar E vem cá, menino, se quer um peixe, vem Não tenho medo de me complicar Se o coração vai sentir tudo bem Esse é o momento pra gente chamar Vem cá, menino, se quer um peixe, vem Não tenho medo de me complicar Se o coração vai sentir tudo bem Esse é o momento pra gente chamar Se o coração vai sentir tudo bem Se o coração vai sentir tudo bem Obrigado.